Conta Google de Moto G8, G8 Power, G8 Play e G8 Plus e demais aparelhos Motorola da linha G. Eles estão com Android 11 e principalmente aí, ele não aparece o ícone do menu assistente. Nesse vídeo você vai fazer rapidinho. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, um Locktool, Chimera também e você pode também adquirir comigo Born Schematic e ZXW. E o Moto G da linha Motorola, a linha Moto G, tem dado um problema aí quando você vai retirar conta Google no Android 11. Eu postei já um vídeo no Android 10 e agora no Android 11, principalmente quando o menu de acessibilidade ali não mostra mais o ícone. Mas fica tranquilo que nesse passo a passo você vai conseguir fazer com certeza aí o seu aparelho da linha Moto G. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que semanalmente tem vídeo novo aqui no canal. Vídeo, conteúdo prático, conteúdo atualizado para você que trabalha com assistência de smartphone, ou não mesmo você que está com um probleminha pontual, o aparelho bloqueado e precisa desbloquear. Por isso, vale a pena você se inscrever aqui no canal e se o conteúdo for bom, se o conteúdo te ajudar, você vai deixar o like também, porque assim eu sei que eu posso produzir mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos tirar conta Google em Moto G8, essa linha Moto G8, né? Power Play Plus, mas também serve para outros aparelhos, Motorola aí, que tem o Android 11 e não aparece o menu de acessibilidade. Vamos comigo, vamos para o vídeo. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar ter conexão com a internet, somente isso. Eu já conectei na internet, coloquei o idioma em português. Então a primeira coisa que você precisa fazer é conectar o Wi-Fi aí. E o cadeadinho, ó, está aqui, o aparelho segue bloqueado. Nós vamos fazer esse vídeo em três etapas para ficar fácil o seu entendimento. Na primeira etapa, nós vamos acessar o menu do aparelho, para que nós tenhamos acesso a alguns aplicativos. Então, vamos lá, nós vamos começar aqui, vamos voltar lá na tela inicial. Aqui mesmo, opa, voltei demais. Aqui mesmo você tem chamada de emergência, toque em chamada de emergência. Chamada de emergência, dados de emergência, toca aqui, ficou vermelho, toca novamente, dados de emergência. Muito bem, aqui você tem dados de emergência, você tem aqui esse lapizinho no seu canto superior direito, toca nele. Tocou, agora você tem o nome, né, e ele tem um avatarzinho, você toca nele, nome do proprietário. Muito bem, aqui no nome do proprietário, você vai tocar mais uma vez nessa espécie de seta aqui, ó. Tocou, tocou na seta, você vai escolher uma imagem. Escolher a imagem, aqui no seu canto superior esquerdo, você tem esses três tracinhos, toca. E aí você tem a opção driver ou fotos, qualquer um dos dois, você vai tocar e segurar. Você vai pressionar e segurar. Então, fotos, toquei, segurei. Muito bem, aqui em informações do app, nós agora acessamos as configurações do aparelho. Nós vamos lá em permissões. Muito bem. Permissões aqui do app, nós temos essa lupa. Agora, nós podemos, então, partir para a segunda etapa, que é configurar alguns aplicativos aqui que nós vamos trabalhar nesses aplicativos. Então, vamos tocar na lupa. O primeiro que nós vamos buscar, você vai escrever assim, ó. Configuração. Configuração. Configuração do. Configuração do. Que é a configuração do Android. E aí você tem dois. Você tem a configuração do Android, uma espécie de reloginho, né, uma seta no sentido anti-horário. E configuração de Android com a engrenagem. Nós vamos primeiro aqui, ó, nesse que tem uma espécie de reloginho e a seta. Então, toca nele. Configurações. Você vai forçar parada. Toca e forçar parada. Ok. E vai agora desativar. Desativar app. Ok. Volta. Voltei agora. Você tem configuração do Android agora na engrenagem. Configuração do Android. Muito bem. Você tem forçar parada. Então, pode aqui forçar parada. Forçar parada. Muito bem. Vou voltar. Agora, eu estou aqui novamente, né, na opção. Porque eu vou buscar o menu de acessibilidade. Embora ele não apareça, eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos liberar aqui o menu de acessibilidade. Então, menu. Menu de acessibilidade. Toca nele. Toca, ó. Menu de acessibilidade. Ele ficou piscando lá embaixo. Toca. Toquei. E atalho do recurso do menu de acessibilidade. Toquei. Permitir. Ok. Nota que ele não mostrou aqui embaixo, ó, o bonequinho. Não mostrou. Mas não tem problema nenhum. Como é que você sabe se deu certo ou não? Você vai pegar os dois dedos aqui, ó, e deslizar para cima. Ó. Desliza para cima os dois dedos. Pronto. Menu de acessibilidade. Não mostrou o avatar, o bonequinho, mas ele está funcionando. Então, ok. Mas, espera lá. Nós precisamos agora de mais um aplicativo aqui que nós vamos mexer nisso. Então, vou voltar. Voltar. E agora nós vamos no Google Play Service. Você vai digitar aí, ó, Play, espaço, Service. Google Play Service. Está aqui, ó. Google Play Service. Você vem aqui, ó, forçar para nada. Ok. E vem também na opção desativar. Então, forcei para nada. Ok. Isso mesmo. E desativar. Desativar a PP. Muito bem. Agora, nós vamos voltar, voltar, voltar. Lá para o início. Voltar lá para o início novamente. Ok. Muito bem. Vamos lá. Nota que o cadeirinho sumiu, mas tem agora o lindo gato que você tem que fazer. Então, muita atenção comigo aqui. Vamos lá. Iniciar. Novamente. Ignorar. Aguarda um pouquinho. Ele faz essa preparando, preparando e ele vai ficar nesse loop aí infinito. Ele não vai sair disso, né? Porque nós desativamos Play Service. Google Play Service. Então, eu vou voltar. Ó. Precisa parar aqui, ó. Nas conexões de Wi-Fi, eu ia te dar essa opção de ignorar. Mas nós não podemos ignorar ainda. Porque nós temos que ativar o Google Play Service. Então, agora na terceira etapa, você vai ativar o Google Play Service. Então, desliza os dois dedos para cima. Deslizou. Deslizou. Toque em assistente. Toque em assistente. Google Play Service é necessário. Então, você vai em configurações. Agora, você vai ativar o Google Play Service. Então, ativei. Pronto. Pode voltar. Volta devagarinho. Pode voltar aqui em cima. Ok? Eu volto aqui novamente. Aqui nas conexões de Wi-Fi. Agora sim, eu posso ignorar. E continuar. Então, é um tag que tem aí, ó. Principalmente do menu assistente. Já passou. Tá certo? E eu vou fazer as configurações iniciais aqui. Eu vou pulando tudo para você ver. Mas espera lá. Tem aí um detalhe muito importante para eu te mostrar. Mas antes de te mostrar, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos como esse. Conteúdos atualizados. Conteúdos que vão te ajudar verdadeiramente em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever e acompanhar o canal. Porque assim eu trago mais conteúdos como esse. E se o vídeo foi útil para você. Se o vídeo te ajudar. Você vai deixar o seu like. Porque assim eu sei que o conteúdo foi útil. E eu vou produzir mais conteúdos como esse. Beleza pura? Tamo aí, ó. E para as configurações, beleza? Na verdade, aparelho foi retirado contra Google. E é importante lembrar que você acabei de ficar na versão de Android 1. Tá certo? Então, até a versão de Android 1 você vai conseguir fazer. Serve para Android. Versão de Android 10 também. Todos esses aparelhos ali. Motorola. E agora que terminou, você vai fazer o que? Você vai lá em configurações. E vai restaurar o aparelho para os padrões de fábrica. Isso mesmo. Toda vez que você termina, você tem que fazer isso. E eu quero dizer para você que para completar o seu conhecimento, eu vou deixar aqui no cardzinho um outro vídeo. Em que completa esse conteúdo para você estudar, para você ficar melhor. Ou seja, para você se tornar um profissional aqui e mandar atenção e desbloquear em software e em smartphone. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!